Então, hoje eu vou bater um papo com o Romulo da V4, ele é Head de Vendas da V4. A V4 é uma empresa que está se destacando com o crescimento que ela está tendo em vendas e mudando o Brasil no que diz respeito à marketing digital e implantação de estratégias de geração de demanda e marketing. E a gente vai ter uma discussão muito bacana sobre o que funciona mais, inbound ou outbound? Muito, muito, muito bacana, cara. Feliz demais de estar voltando a esse quadro, muito tempo que a gente não fazia um Growth Talk, cara, e com o Romulo, cara, eu admiro pra caramba o trabalho da V4, o crescimento dos caras, pra mim é uma inspiração, assim, do que eu quero fazer. E, cara, eu aproveitei pra bater esse papo, eu tô justamente com o desafio de montar um segundo canal de aquisição na Growth, que é fazer um pouco mais de fundo de funil, principalmente nessa ponta do inbound, hoje a gente produz muito conteúdo, mas hoje os nossos clientes, os nossos prospects percorrem esse caminho sozinhos, ou então eles são prospectados pelo nosso time de outbound. E, cara, os caras são monstros, investem pra caramba nessa ponta de inbound, na ponta de mídia paga, e eu queria entender um pouquinho melhor como funciona a estratégia deles. Agora, de qualquer maneira, se você tá novo por aqui, inscreve no canal, marca no sininho pra ser notificado, já deixa a sua curtida, tá? Que você informa que esse conteúdo é legal, que você quer ver mais vídeos parecidos com esse. Romulo, cara, você que, tipo, tá aí desde o inicinho da operação, cara, pra galera da Growth Machine que não conhece muito, explica quem é a V4 e, cara, situa só pra gente já cair dentro do inbound. Maravilha. Pessoal, muito prazer, eu sou o Romulo, eu sou responsável por toda a área de vendas aqui da V4, dar um contexto pra vocês. Eu entrei na V4, a V4 era desse tamanhinho, assim, eu tinha medos de pessoas, eu era o cara que cuidava dos vídeos, eu que editaria, por exemplo, esse vídeo aqui, e por ter facilidade de comunicação e tudo mais, acabei atendendo alguns clientes, os clientes gostavam de mim, e se o cliente gosta de mim na operação, é provável que eu também vá conquistar os clientes na hora da venda. Acabei caindo na venda ali, depois de mais ou menos, sei lá, um ano e meio, dois, na V4, e a V4 veio crescendo muito, assim, lá no começo a gente atendia muitos clientes fazendo marketing, né, a gente é concorrente de agências, mas a gente não é agência, a gente é uma assessoria. Qual que é a diferença, né, a agência, ela agencia, ela vai utilizar ali aquelas ferramentas pra conseguir trazer, direcionar pra uma mídia que geralmente ela ganha comissão, né, ou até mesmo, ah, vou indicar essa ferramenta aqui, vai querer botar no cliente aquela ferramenta que ele tem uma comissão, a gente entrou com um posicionamento de, cara, eu sou o advogado do cliente, eu vou te defender, o que for melhor pra ti eu vou botar, por isso que a gente não tem parceria de ferramenta nem nada. Então a gente busca resolver o problema do cliente da melhor maneira e também que cabe no bolso. Então é como se ele estivesse contratando um CMO, um diretor de marketing que vai resolver, se ele não conseguir ele mesmo resolver esse problema, ele vai dar um jeito de resolver. A gente tira a preocupação de marketing e vendas, né, porque a gente acha que marketing e vendas é a mesma coisa, da cabeça do cliente. Basicamente é isso que a gente resolve, hoje nós temos mais de mil clientes, batemos a marca de mil e cem clientes ativos, e aí de todos os mais variados clientes, o nosso maior cliente foi Spotify, a gente atende o Smart Fit, enfim, tem vários clientes interessantes aí. Animal, cara, animal, Romulo. Cara, agora vamos falar sobre a estratégia de aquisição de vocês. Hoje, como é que vocês geram o lead e qual foi o principal canal que vocês exploraram para chegar nesses mil clientes? Show de bola. Até fazendo aquele embate, né, outbound, inbound. Cara, a gente sempre deixou o outbound de lado, assim, porque, para ser também coerente, né, o que eu vendo para o meu cliente é que se ele investir em mídia ele vai ter resultado. E é isso que eu faço para os meus clientes e eu faço para mim. A gente sempre pensou em não se tornar alguém só que ensina, né, porque geralmente a empresa ela acaba ou indo para o campo da tecnologia, de fazer uma tecnologia, ou para o campo de ser um professor, um infoproduto, a gente tentou, não, vamos sempre estar ali nas trincheiras. Eu preciso fazer para mim e também fazer para os clientes aquilo, a mesma coisa, eu preciso ser coerente. Então a gente faz para a gente esse tipo de estratégia. A gente não gosta muito dessas estratégias de muito longo prazo, tipo SEO, então a gente fala para o cliente não priorizar isso, a gente sabe que é interessante, enfim, mas cara, quer vender médio, curto prazo? Cara, a estratégia de investir em anúncios mais fundo de funil vai fazer sentido. E aí como que a gente faz aqui, como que a gente sempre fez e também funciona para os nossos clientes? A gente tem aquela questão de, o ser humano ele geralmente se move por transformação ou por dor. Então a gente é uma empresa muito agressiva. Toda a nossa comunicação é agressiva, a gente acabou ficando conhecido pelo nosso quadro Verdade no Icru, que a gente fala verdades sobre o marketing digital, o pessoal a gente não gosta muito. Tem que fazer um sobre mim, cara, tem que falar mal de mim e vir aí, cara. Mas eu acho que tem, produção, não tem do Thiago? Acho que tem. Mas se não tem, tem que fazer, tem que estar na pauta aí. Porque a gente, mesmo que a gente gosta muito, a gente também faz Verdade no Icru é porque é para falar a Verdade, não é para falar mal das empresas e das pessoas. A gente fala a Verdade, a Verdade ela é relativa, a nossa Verdade. Alguns concordam, outros não, mas é muito bom também para a gente se posicionar, as pessoas entenderem a nossa personalidade. A V4 ela é uma entidade, ela é um ser e ela tem uma personalidade jovem e agressiva. E é isso que a gente traz também para os nossos clientes. Mas como que a gente faz hoje, Thiago? A gente investe hoje mais de 600 mil reais em mídia paga. Uau. Então, Facebook, Google, Instagram, embaixador, a gente investe muito em mídia. E geralmente os nossos anúncios, a nossa estrutura de anúncio, ela é bem simples no nosso funil, geralmente. A gente vai lá, faz um anúncio, sei lá, no Google, a pessoa procura a palavra-chave de cauda longa ali, para quem não sabe a palavra-chave de cauda longa, é quase uma frase, né? Ao invés de falar assim, escrever agência, o cara bota assim, como vender na internet ou como vender com Facebook Ads, sabe? Super específico. E a gente utiliza esse tipo de estratégia e aí a pessoa cai numa landing page. Basicamente esse é o nosso funil. O nosso anúncio cai numa landing page e essa landing page, ela já traz uma elevação de nível de consciência. Às vezes o cara está só ali com aquele problema de vendas. Ah, eu vi esse negócio de Facebook Ads, acho que eu preciso saber. E aí lá ele já cai com todas as quebras de objeção, gatilho de autoridade, tudo que a gente já fez na história, mostra cases ali e aí o cara já pode se cadastrar. Nesse meio do caminho a gente tem ali algumas questões de entender se esse cliente ele faz sentido ou não para a gente. E aí começa sim a qualificação através do nosso pré-vendas. Mas é bem simples, Thiago. Anúncio, landing page e aí vem o pré-vendas que marca para um closer, um vendedor e a gente faz essa venda. De maneira superficial, de maneira geral, é assim que a gente faz. Cara, e me diz assim, qual que é o benefício da tua opinião em relação a por que vocês optaram em ir para o inbound? Eu falei a minha visão, então se você chegou aqui e está vendo o vídeo nesse pedaço, volta. O link está aqui embaixo para você ver a primeira parte desse vídeo na V4. Mas na tua opinião, Romulo, qual que é o benefício de eu começar por inbound no lugar de outbound? E por que isso funcionou para vocês? Cara, a nossa visão, a gente acredita que a parte de vendas envolve muito pessoas. Eu dependo muito de seres humanos, cada uma de um jeito. Então a gente brinca que a gente é cientista, cientista do marketing. Que é basicamente um conceito de teste, é muita matemática envolvida, o que a gente chama de matemarketing. E quando eu estou utilizando uma ferramenta para gerar essa demanda, eu tenho muito mais controle. Daí quando eu digo ferramenta, é o Google, Facebook, Instagram. Então a gente é, cara, a gente calcula tudo. Até a minha camiseta aqui, low CAC e high LTV. Então como é que a gente consegue priorizar o inbound, fundo de funil e fazer com que isso fique sustentável? Cara, o CAC tem que ser um CAC que está dentro da minha meta e o meu LTV também tem que estar dentro da minha meta. Para quem não sabe, CAC é custo por aquisição de cliente. Então a gente sabe exatamente qual é o CAC ideal. E nosso LTV é o lifetime value, ou seja, quanto que eu vou ter de dinheiro vai entrar ao longo do tempo, da vida desse cliente na minha base. E aí, cara, não tem problema eu ter um custo por aquisição de cliente mais alto se o meu LTV for alto. Então a gente fica conseguindo ajustar muito bem esses parafusos para que essa engrenagem rode da maneira que tem que rodar. Então até aqui atrás, não sei se aparece, mas lá no background nós temos um BI gigantesco. Nada passa por nós. Nada de defeito, de erro passa despercebido, sabe? Então eu acho que muito do nosso sucesso veio por esse controle de indicadores. Nós somos muito focados em dashboards, BI. Então até eu falei no outro vídeo lá, a gente é... Todo mundo aqui é um pouco sales operation, sabe? De estar controlando muito bem o número. E aí quando eu estou falando de investimento em mídia, cara, é indispensável ter esse controle absoluto de métricas. Animal, animal. Cara, e vamos falar agora sobre canais na ponta de mídia, né? Beleza, você tem o search do Google, você tem o social lá, Facebook e Instagram. Conta um pouco, como é que você está diversificando a tua origem de leads nessa ponta de inbound e barra mídia paga? Maravilha. Cara, a gente acredita que a gente precisa diversificar bastante, né? A gente acredita muito nisso. Então, obviamente, boa parte dos nossos clientes vem de estratégias de Google, que é onde os caras estão com a dor muito mais latente. Então boa parte dos clientes vem ali com aquela dor de precisar vender, precisar fazer anúncios. Depois vem o Instagram, muito mais remarketing no Instagram e também pegando algum público mais frio ali no Instagram que não nos acompanha. E aí depois a gente vai para outras estratégias. Estratégias, contas maiores que a gente tem, Smartfit, o próprio Spotify, ou Melissa, Lojas Labs, enfim, grandes clientes que a gente já adquiriu, não vieram por essa estratégia de inbound fundo de funil. Vieram por evento, que é uma estratégia que a gente também utiliza. Então a gente faz bastante evento, principalmente ali a gente é parceiro, inclusive nós somos professores lá, o Denner é professor do Gestão 4.0, que é um evento para gestores, que é bem o nosso ICP. É aquele cara que está preocupado com gestão, que sai dali com aquela dor de, cara, preciso implementar uma área de growth, de marketing focado em performance. Então é bem o nosso ICP. A gente busca alguns eventos onde está ali o nosso cliente ideal. Basta ele sair dali com essa dúvida, putz, agora eu preciso vender mais, eu preciso ter dados, né? Preciso ter dados na mão. Todo mundo que precisa ter mais clareza dos seus indicadores, obviamente vai precisar vender mais, né? Todo mundo precisa vender um pouquinho mais ou vender um pouquinho melhor. E os indicadores é o caminho para isso. Então a gente começa, através desses nossos eventos também, extrair alguns clientes um pouco maiores. Outro ponto que a gente utiliza é a nossa, nossos embaixadores, né? Nós temos vários embaixadores hoje. Cada vez entra mais embaixador ali, que são as pessoas que a gente confia e também confia no nosso trabalho. E aí falam de nós no Instagram, no LinkedIn, participam do nosso evento, a gente faz bastante conteúdo. Porque daí a gente utiliza a base dessas pessoas, acaba conhecendo a V4 e aí também buscando a nossa ajuda. Além disso, também a gente investe no meu perfil pessoal do Instagram. Até quem quiser conhecer é Romulo, underline OF. Investe também no perfil do Denner, que é o CEO da empresa. E investe também no perfil do Guilherme, que é nosso especialista aqui em Growth. É um cara que tocou com 17, 18 anos a mídia do Spotify. 1.3 milhões de euros. Então é um cara que é assim, um outlier totalmente, é um nerd assim desse universo. Já deu aula com o Pedro Sobral, lá na comunidade Sobral de Tráfego. Então, assim, a gente tem esse investimento nesses perfis, que são os perfis mais estratégicos. Eu mais na área de vendas, o Gui mais na área de Growth e o Denner mais na área de gestão. Que são os três pontos principais que os nossos clientes estão olhando geralmente. Além desses nossos estratégias, nossos canais, a gente busca fazer alguns collabs, faz algumas parcerias, né? Algumas parcerias específicas, por exemplo, a gente fez uma live com um cara que tem um software de gestão para supermercado. E aí a gente busca extrair essa lista e poder ligar, fazer prospecção ali, para entender mais ou menos. Ou até mesmo fazer um lookalike, né? A gente já testou fazer a prospecção e já testou fazer um lookalike dessa lista. Geralmente o lookalike funciona melhor para a gente. Por quê? Estamos no desafio de saber como lidar com essas listas, como prospectar. Então, cara, tem várias coisas. Agora o próprio livro é um canal também que a gente vai ter, é um canal de aquisição. Acho que eu lembrei de todos aqui. Agora a gente está começando a ir para a mídia menos mensurável. Rádio, TV, que também é interessante. A gente acredita que isso não é o principal, mas é interessante. A prioridade é fazer anúncio fundo de funil. Depois a gente vai para Outbound, depois a gente vai para SEO, ou depois a gente vai para mídia off, mídia tradicional. Animal, cara. Caraca, velho, que aula. Agora vocês são agressivos pra caramba, né, velho? De onde que vem tanta agressividade? Cara, isso é muito da personalidade, principalmente do nosso CEO. Ele é um cara que desde muito cedo já empreendeu, com 17 anos. Ele já estava quebrando uma casa de eventos, assim. Ele é um cara muito fora da curva, muito inteligente. Não teve a oportunidade que muitas pessoas têm na vida aí de, sei lá, estudar numa faculdade famosa, enfim. É um cara que ele ganhou, conseguiu crescer pelo mérito, por querer ser realmente alguém fora da curva. E ele sempre foi um cara que... Sabe aquele cara da faculdade, assim, que vai lá e questiona o professor? Não, não, professor. Não é bem isso aí, não. Esse livro aí está meio ultrapassado. Esse é o estilão dele. E isso faz com que a empresa inteira, todo mundo que está mais perto dele, entenda isso como realmente uma coisa que faz sentido. Porque a gente não gosta de... O perfil de pessoa que é muito passivo, sabe? Os agradadores. A gente precisa questionar, cara. Tanto é que o Verdade no e Cru, que eu comentei aqui, é uma estratégia que a gente fez. E justamente a gente sabia que, pô, eu vou falar de uma ferramenta específica, eu vou falar que eu não gosto dela. Cara, eu vou desagradar muita gente, mas não tem problema. Eu estou lidando com a minha própria verdade. Então essa questão de não ter medo, ser arrojado, se posicionar, questionar, é o que fez a gente chegar onde a gente chegou. Então toda empresa tem essa cultura. A gente tem uma cultura de inovação, uma cultura... É uma empresa libertária, né? Todo mundo tem a sua responsabilidade perante a empresa. Então, cara, creio que essa agressividade toda, ela é muito mais essa... Não é uma agressividade, é uma coragem, né? Aliada aí a todo um perfil muito jovem da empresa. As pessoas aqui, a média é 20, 20 e poucos anos. E um ou outro tem mais do que 30. Então acho que vem muito desse perfil aí das pessoas que estão aqui dentro. Animal, João. Cara, animal é o nosso papo. Obrigado demais pelo seu tempo, obrigado pela aula. Galera, ó, quem não assistiu a primeira parte, o link está aqui embaixo. Vai lá conferir no YouTube da V4, porque também o conteúdo sobre Outbound está animal. Cara, deixa os recados finais. Quem quiser conhecer melhor você, quiser conhecer melhor a V4, já deu o teu Instagram aí, mas fala aí para a galera que acompanha a Growth, como é que a V4 pode ajudar, quem está buscando escalar. Perfeito. Pessoal, se vocês aí estão acompanhando o conteúdo do Thiago, é muito provável que vocês estão buscando vender mais, né? Eu sempre falo, a gente precisa de duas turbinas para botar um avião no ar. A turbina do Outbound, ela é importantíssima, mas a gente não pode colocar todos os ovos numa cesta só. Então, a turbina do Inbound é o que a gente consegue resolver. E principalmente aquele Inbound que dá resultado curto prazo, médio prazo, que é o que a pequena e média empresa precisa. A gente não pode ficar investindo, ah, fazer branding, coisas maravilhosas, pra elevar o nível de consciência daqui a um ano, talvez, dar resultado. Não. Preciso vender amanhã. Quer vender amanhã? A V4 consegue te ajudar. Basta tu buscar lá, é v4company.com, né? No nosso site, ou até mesmo no nosso Instagram, arroba v4company. A gente posta conteúdo lá no Instagram todos os dias. Aqui no YouTube também, a gente tem o nosso canal no YouTube, que tem milhares de seguidores, também sai vídeo todo dia, todo santo dia. Isso é uma das coisas que a gente fez aí, que foi um diferencial. Vídeo todo santo dia, há mais de 3 anos. Isso faz muita diferença. Frequência. É importantíssima, é uma estratégia de crescimento. Então, se vocês precisam de ajuda aí com essa segunda turbina, chama a gente lá que vai ser um prazer ajudar vocês a vender mais. Tamo junto, irmão. Obrigado demais pela oportunidade de trocar essa ideia contigo. Tive uma aula aqui. E é isso aí. Vamos pra cima, galera. Valeu. Valeu, pessoal.